Agora na sua, na questão transexualidade, eu, na verdade, eu posso contar que eu me assumi, na verdade, transexual, há muito tempo, sempre me senti mulher desde criança, mas a transição mesmo, pra mim, foi tarde, né, hoje você tá com quantos anos? 23. 23, com quantos anos você chegou pra sua família e falou, eu sou uma transexual? Olha, esse momento ainda não chegou, eu não abri isso pra minha família, porque eu acho que é uma questão que não precisa, sabe, eu nunca vi isso na minha vida como algo que eu teria que assumir, entendeu, isso é uma particularidade minha, na qual a única obrigação das outras pessoas é me respeitar, entendeu, eu sou uma pessoa super independente, não dependo da minha família financeiramente, falando, é, hoje eu moro em outro estado, né, então assim, o que eles ficam sabendo é, pela internet, ou então vendo alguma coisa minha, eu não sou de ficar compartilhando muito isso, justamente por respeito, porque minha avó é idosa, é assembleiana, né, família cristã. Mas você não sente essa vontade de chegar pra sua mãe, como é teu relacionamento com a tua mãe, com a tua família, eles aceitam a questão da sua, da sua identidade de gênero? Então, eles, eles sabem da verdade, é, como eu falei, algo que não precisou de uma declaração minha, isso, é, e eu também sempre pensei, é, comigo mesma, de que eu abrindo isso, eu me assumindo, né, que é o que as pessoas falam, sempre que não é você se assumir, você sempre foi assim, você só tá mostrando pras pessoas que o caminho é outro, é diferente, que ser trans não é aquilo que você tá acostumada, Não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo, não é, você não vai, é, se marginalizar por causa disso, não, não tem nada a ver, é totalmente, é algo, é algo totalmente diferente. Que, a partir do momento que eu chegue e conto, que eu me assumo, eu estou dando uma liberdade, para minha família, para eles me criticarem, achar, achando, né, que esse é o meu calo, que esse é o meu ponto fraco, então, assim, é algo que, por respeito a mim mesma, eu nunca quis abrir, eu acho que, não vem ao caso. É, já estão vendo, né, gata? É, já estão vendo. Você tá na mídia, já estão vendo toda a tua história, não tem mais do que falar e comentar. Já me amam assim, não tem porquê eu acho voltar nisso, sabe? É... Já te amam assim. Já me amam assim. Foi lindo o que você falou, né? Foi, já me amam assim. Mas sua mãe é uma fofa? Sim, uma fofa. Seu pai. Então, meu pai, ele é nordestino, do lado de... esqueci o nome do lugar agora, Mossoró. Mossoró, conheço. Beijo pro pessoal do Mossoró, beijo. Entram sempre no nosso blog, blogdalisa.com.br. A família do meu pai ainda é aquela família que dorme em rede, que nem todo mundo tem luz elétrica em casa, então, assim, é um pessoal que ainda não tem a mente, né... Mais aberta. Aberta em relação a isso. E meu pai, infelizmente, ele trouxe isso um pouco de lá, entendeu? Mas um dia só que ele tentou saber, porque ficou sabendo através das outras pessoas na rua, né? Quando eu comecei mesmo a fazer os meus vídeos, que tava bombando muito e tal, então as pessoas começaram a falar com ele. Ai, que não sei o que, o vídeo e tal. Aí ele veio me cobrar. Aí eu falei assim, pai, o negócio é o seguinte, me impus mesmo. Falei, pai, o negócio é o seguinte, eu não me meto na sua vida, entendeu? Já sou de maior, então eu não aceito que você se meta na minha, eu só preciso que você me respeite. Depois disso, nunca mais ele falou nada.